Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer um picadinho de batata doce. Ó, primeira coisa. Eu vou... Peraí, vou ter que ligar aqui, vai. Ó, não tá querendo esses... Dia de chuva. É, dia de chuva, fica bem úmido, né? Olha, primeira coisa. Eu vou colocar óleo. Deixa a panela esquentando aí. Olha aqui ó, que eu ganhei uma rosa no dia das mães. Tá bonitinha até hoje aqui ó. Aí eu já deixei a batata doce descascada ó. Tá aqui ó, descascadinha ó, na água. Aí eu vou picar ela ó. Descasquei, lavei bem lavadinho. E tá ó, é... Já prontinha pra picar. Pra fazer. Ó. Aí, enquanto eu tô picando aqui, eu já deixei também a cebola picada. Olha aqui. Cebola picada, olha. Aí eu já vou colocar a cebola pra ir fritando. Ó. Coloquei a cebola. Vou dar uma lexidinha. E vou deixar aqui fritando. E vou acabar de descascar a batata doce. Eu não tô fazendo muito não, mas é... Já é um tamanho bom pra quem... Pra mim e meu marido, que é pra duas pessoas. Aí eu fiz uma batata. Porque aí a gente come no almoço e não sobra... É... Nada. Ou se sobrar, meu marido come na janta, né? E na janta, eu não faço janta. Eu... Esquento, faço o prato dele e esquento no micro-ondas. Que é bem mais fácil. Ó. Aí, eu já fiquei. Agora... Eu vou colocar a batata doce... Aqui. Aí... Aí... Eu vou dar uma lexidinha. E eu tenho aqui esse tempero de alho. Aqui eu bati com alho, cebola... Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho. Aí eu vou... Pegar... E vou... Colocar água. E... Espera um pouquinho que eu vou pegar a massa de tomate, que eu esqueci de pegar. Espera só um pouquinho. A massa de tomate, ó... É... Dessas... Simprinhas, que é... Vou colocar... Não vou colocar tudo, não. Senão fica muito vermelho. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Aí... Eu vou ralar... Que eu já deixei aqui... A gengibre, ó. Vou colocar o gengibre... Opa! Minha mão tá limpinha, viu, gente? Tá... Cai... Não se preocupe, não. Tá limpinha, que eu lavei. Pronto. Aí, coloquei o gengibre. E aí... Vou deixar... Cozinhar. Daqui dez minutinhos a gente volta. Já. Oi, meus amores. Voltei. Olha. Olha como... Já tá cozidinho, né? Mas agora... Pra ficar mais grossinho... O... Pra ficar mais grossinho... O que eu vou fazer? Aí eu vou pegar... Dar uma macetadinha aqui... Pra ficar o caldinho mais grosso, olha. Mas não é tudo, não. Que eu vou macetar. Só um pouquinho pra deixar o caldinho mais grosso, ó. Pronto. Que aí fica o caldinho mais grosso, fica mais gostoso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Já deixei picadinha a cebolinha. E vou... Gente, olha. Aí eu coloquei a cebolinha. E olha como engrossou que eu maceio, né? E é só isso. Aí eu quero mostrar pra vocês... O que eu... Hoje eu fiz... Olha. A abobrinha refogada... Porque eu tava morrendo de vontade... Coloquei uma pimentinha. O arroz já tá pronto. E eu fiz aquela sopinha aqui. Eu fiz de canja de mineira, ó. Só que a minha tem beco. Só beco. Não tem... É... Cebolinha, não tem nada. Ah, deixa eu falar o que eu vou fazer, hein, cara? Pra vocês verem o meu almoço, olha. Ele não tá terminado ainda, ó. Aí eu já descasquei uma mãozinha. Aqui. Já descasquei duas laranjas. Uma pra mim e pro meu marido. E olha... Se vocês gostaram... Deixa o like. Inscreva-se no meu canal. Deixa o joinha. Muito obrigada. Fica com Deus. E até a próxima. E olha... O meu canal já tá pra... Terá mil. A hora que eu fizer mil... Eu vou fazer uma surpresa pra vocês, queridas. Beijo!